Música Salve rapaziada do canal da mansão Love Funk Bem-vindo para mais um vídeo Se você não me conhece, prazer, eu sou MC Lia E hoje a gente vai fazer esse vídeo aqui aleatório Que eu não sei mais ou menos o que é Vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui na mansão Aqui é o quarto dos meninos Eu não vou abrir porque senão vocês vão querer dar dislike nesse vídeo Não dê dislike Esse quarto é muito balançado Esse daqui é o quarto que fica a Tami com a mãe dela Esse daqui é o quarto das meninas Que é o meu quarto E eu vou apresentar pra vocês A nova integrante daí da casa Essa daqui é MC Nicole Dá seu papo, Nicole Oi, gente Se apresenta aí pra rapaziada Fala o que? Fala aí, ué Oi, gente, tudo bom? O que? Doido, maconha Doido, doido, maconha Aqui é MC Nicole, meu Insta, tá MC Nicole É Caraca Sou da Love Ai, entendi, não sei o que eu falava Gente, eu tô fazendo um vlog, cara Pro canal da mansão Oi, tudo bem? Oi, rapaziada Tudo bom com vocês? Estávamos aqui, batendo um papo, atualizando Aqui vai ter muitas novidades, entendeu? Pra vocês A gente tá com bastante Fiquem ligadas Eu cheguei, mas cheguei pra produzir também Chegou pra quê? Produzir Ahn 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 Ela é nova também, a Clarinha Fala um oi, Clarinha Tudo bom? Se apresenta aí, Clara De onde você é? Sou de Recife Recife? O que você faz? Dançarina Dançarina? Quanto tempo, mais ou menos? Três anos Aí sim, hein, progresso Top E essa é Lara Lara também não fala Parece que o gato comeu a língua de Lara Aí, ó, tá vendo? Ei, Lara, o que é isso? Você é da onde, Lara? Você é da onde? Goiânia, Goiás Goiânia E você faz o que na sua vida? Canta Você canta o quê? Brega, funk, funk, tudo MC Lara com vocês Essa é a Lara, né? Dá uma palhinha, dá uma palhinha Ai, pega pesado Não é isso, né? Tem muito o que dizer Corta aí Caraca, velho Ô, mano, aquele bagulho era sério Que eu não tinha bagulho de gelado Mas eu não tinha certeza que eles estavam jogando Aí eu fico assim Bem pá Aí foi uma olhando ali E aí, gente? Gente, a integrante ali Deu um perdido, hein? O quê? A integrante deu um perdido, hein? Quem? A nova Oxi A Nicole Oxi E eu cochilando aqui Ela saiu com alguém Tá lá na sala, lá Com alguém Alguém? Isso que é alguém Olha aí, Cole Como é que é o nome? Corte Ela Mentira Caralho Não tô acreditando Hoje eu tô acreditando Hoje eu tô acreditando Hoje eu tô acreditando Hoje eu tô acreditando Onde você tá apresentando nem falou nada foi escondido não é pra hoje esse jeito eu sempre tomado aqui na casa a gente nem tomou um banho tá cheiroso aqui colocou até um só pra que essa agora é a gente vai produzir conteúdo é entendi esse tipo de conteúdo que você tá fazendo aí querida eu vi ela passando lá em cima lá eu chamei pra conversar pra saber quem é né conversar o que me passei as caixinhas de alguém que você quer conversar hoje que é no colo pra conhecer a pessoa né agora ele está solteiro ele está online é por isso que ele chamou ela olha só tem abusado ainda solteira a gente tipo esse tipo o nome do chip eu chupo não eu chupo o que eu disse por calma aí por colhe por colhe você não é gostava mas artista temos por tela não tem que ser por tela por colhe por colhe então quer dizer que existe alguma coisa eu estou chupando ela nem negou então é porque tem alguma coisa comentem aqui com o chip é melhor eu acho que seria eu acho que seria legal vocês marcarem um jantar em é o que ela falou o que ela falou que o que aconteceu a gente é o que é igual gente que eu tô zoando filha primeiro seu dia na casa assim minha filha você se controla gente vai mas é isso aqui embaixo o chip que vocês acham que fica bacana porque eu já tipo não bota nada eu tô de cara com essa situação por colhe por colhe por colhe por colhe por colhe e aí o pai dessa menina é tão bravo que eu não quero nem falar com ela vai brincar esse casal aí o pai dela tem dois metros patrão ó ele tem dois metros de altura os braços dele é um metro e meio e as pernas perna três metros o homem é alto acredita o editor o editor ajudem o editor é isso me ferrando aí nem eu né qual chip seria o chip qual chip é meu chip é da timpo e tim patrocina nós mas tipo assim qual chip não estava chegada aqui para trocando o papo 6g para ele atrapalhando né atrapalhando mas como é está comendo minha porque ganho não tô comendo é mas não tem nada não tem mais nenhum assim assim o maluco você dormia comigo fedendo a sessão e aí entendeu não quando a gente chegou que ela tava lá que ela tá fazendo ali agora já tá mais perto e chegou até para o lado né finalizar aqui para a roupa dar um espaço para eles né para eles que faz o que meu filho tá precisando jogador precisa de espaço para jogar né tá precisando respirar um pouco mas você quer respirar um pouco com a língua na língua na língua com a língua na boca dele né oi fala isso não o editor o produtor tá precisando de uma respiração boca a boca né tô de hoje Nicola e ali o que você? qual é mané? e ali o que? é só amizade vocês viram a gente não tá fazendo nada demais ai deixa eu tirar o que? ah para meu deus essa menina é muito pra frente não era assim né pra frente o cara se arrumou tanto que ó tá de noite e ele como? de juju não o barão ele deixou aqui ó o ciclope tá diferente? o ciclope ou ele tá querendo deixar a atenção de alguém aí né calma gente pra quem não sabe esse é um eu acho que vai ser um casal da casa será? será? acompanhe no próximo vídeo é acompanhe Nicola Nicola por como que é? por 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 ai mas você tem que ligar pro pai dela o pai dela gritou comigo a chorar vou ter que trazer o pai dela aqui pra você conhecer? vou trazer resolve dar melhor quando ele vê esse vídeo mané ele vai te ligar te ameaçando oh mané ei você não sabe do melhor que você tá doido ei você é doido aqui ele tá falando isso mas quando ele vê o cara aqui ó baita passando treme pô ele tem que abaixar pra não catar no teto assim tem que abaixar pra não catar no teto assim tem que abaixar pra passar na porta assim vai sumir igual lagartixa entrando esses bagulho aí vai nem ver filho ele vai matar o gênio é gênio né que fala dele haaaaaaaah não doido vocês já tá assim ah não doido já ta assim na televisiva vocês perceberam daqui ele assumiu que tem alguma coisa ó lá ela já ta falando ela já ta falando ah tá falando e você também aí que eu fiquei sabendo um negócio assim próximo vídeo Mas é isso, gente É isso, ó O único que tá solteiro Trava da beleza Belezinha É isso, ó Não é isso nada, mano Tô solteiro, parça É isso, hein E você sabe que tem mais um casal aí, né? Se inscreva Comentem muito, Chip Que filho, tá louco? Comentem muito Ou do anão Beijo, tchau Tchau